Porque aqui é Hornet, rapaz! Boa noite, pessoal! Mais um vídeo aí do Fabinho da Hornet. E nesse vídeo, rapaziada, eu vou mostrar pra vocês agora que mudou o sistema de compras de camisetas e chaveiros, malandro. Agora está no meu site diretamente comigo, galera! E eu vou mostrar pra vocês como é que faz, da maneira bem simples, bem fácil. Vou mostrar pra você, eu e o creme, não é creme? Boa noite pro pessoal, o creme. O creme vai observar também, olha lá, creme. E é isso aí, rapaziada. Agora eu vou mostrar pra vocês como comprar aí pelo site do Fabinho da Hornet diretamente as camisetas, chaveiros e derivados. Primeiramente, você digita aqui www.fabinho.org. Ah, que beleza! .com, não precisa colocar o BR, tá, pessoal? Colocou .com, aí vai aparecer eu assustando cinco casas. E depois é outra coisa, minha moto, que das horas. E é o seguinte, rapaziada. Uma coisa bem importante que eu quero falar pra vocês é o seguinte. Esse campo aqui, ó, aqui embaixo, ó. Fique por dentro das novidades do Fabinho da Hornet. Você coloca o seu endereço aqui, clique em enviar e-mail. E automaticamente, se tiver alguma novidade de promoção de camiseta, se tiver algum evento, alguma notícia aí de primeira mão, eu disparo pra todos vocês aí através do e-mail. Então quem quiser me seguir aí também através das novidades, é só cadastrar o seu e-mail aqui, ó. Passa a parte da paradinha. E aí, enviar e-mail, já está participando. Beleza? Então vamos lá. Mostrando um pouco do site também, rapaziada. Tem a minha agenda. Se você clicar aqui em agenda, vai estar escrito tudo o que eu vou fazer. Vai estar tudo escrito aqui, ó. Rolê de retorno, evento, parada louca. Vai estar tudo aqui. Você consegue ver tudo o que vai acontecer. Se tiver algum evento, alguma coisa, você consegue acompanhar aqui diretamente no meu site. Adesivos. Também, se você quer ganhar adesivos gratuitamente, é só vir aqui na aba adesivos. E eu vou explicar passo a passo como é que faz pra poder receber o adesivo de graça na sua casinha, galera. E a aba sobre, a aba sobre é que fala um pouco de mim. E a aba contato é, se tiver alguma proposta de parceria, algum evento, ações beneficentes ou algum tipo de negócio, é só mandar um e-mail aqui pra mim. E aqui tem todas as redes sociais da Hornet, Facebook, Instagram, Snap, Twitter e o YouTube, galera, pra todo mundo me achar. Então, vamos lá, rapaziada. Vou mostrar pra vocês como é que é simples de comprar alguma coisa. Lembrando que temos camisetas regatas que está na promoção, inclusive por tempo indeterminado. Está R$25,00, tá? Antes era R$35,00. Camiseta manga longa também. Tem todas as cores. Todas as cores? Não. Perdão. Tem azul, branco e preto, tá? Tanto a regata quanto a manga longa. A Baby Look tem rosa, branca e preta. E a camiseta azul, branca e preta. Também, rapaziada, comecei aqui pra vender o microfone que eu uso pra fazer os vídeos, mano. Tem muita gente me pedindo aí. Aí eu consegui aí. Os microfones também estão à venda. E os chaveirinhos da Hornet, mano. Então, vamos lá. Você escolhe o seu produto. Vamos lá. Eu vou querer, sei lá, camiseta, manga longa. Beleza. Escolhi. Aí você vem aqui. Escolhe o tamanho. P, M, G, G, G ou extra G. Escolhe a cor que você quer, né? Se é preto, se é branco ou se é azul. Escolhe a quantidade. E adiz, clica em adicionar carrinho. Vai estar conferindo aqui, ó. Deixa eu só excluir que eu já tinha feito um teste. Vai estar aqui, ó. O que você solicitou. E você clica aqui em ver carrinho. Beleza. Clicou em ver carrinho. Você vai ver o que você escolheu pra você comprar. Viu o que você quer? Tá certinho. Beleza. Se quiser comprar mais coisa, é só voltar pra loja e ir selecionar mais produtos. Terminou. Vai em produtos escolhidos aqui, né? Vai voltar pra essa mesma tela. E clica aqui, ó. Pague seguro UOL. Eu utilizo, rapaziada, o Pague seguro da UOL. Porque você consegue aí pagar com cartão de crédito, boleto e derivados. Bom, quando você clicar em finalizar a compra lá no Pague seguro, igual eu mostrei agora. Você escolhe o país, o seu estado, né? Vamos colocar aqui que o meu é São Paulo. Você pode colocar o seu CPF se você quiser. Clique em continuar. Você escolhe qual que é a forma de envio, se é PAC ou SEDEX, né? E depois clica em finalizar a compra com o Pague seguro da UOL. Bom, aí você fala assim, ah, precisa fazer um cadastro, aquela parada louca, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Não há necessidade. Se você já tiver um cadastro no Pague seguro, beleza. Se você não tiver, você coloca o seu e-mail aqui. Meu e-mail. Arroba. Parará. É, só teste. Não vai colocar meu e-mail, arroba parará aí, pelo amor de Deus. Parará. Só pra testar. Aqui você coloca o seu e-mail, né? Aí você clica aqui. Não tenho conta no Pague seguro. Pagar com segurança. Beleza? Será que dá pra conferir aqui o seu pedido? Conferir o frete, né? Aí você vê lá, ó. Quando você finalizar a compra, o comprovante de pagamento vai ser enviado pro e-mail que você informou no começo. Aí você vai lá, coloca o CEP da residência. Zero, sei lá, deixa eu inventar. Deixa eu inventar. Sem, sei lá, o que é onde vai cair. Nossa, a Rússia caiu. Olha lá, nunca vi essa rua. Nem sei que rua que é. Aí você coloca o seu CEP e ele automaticamente vai preencher. Você coloca o número aqui. Se tiver algum complemento, apartamento, bloco, casa 1, casa 2, você coloca aqui, né? Casa 1, ó. Se for apartamento, bloco, bloco 2, apartamento 45. Você coloca tudo aqui bonitinho. Aí tem aqui, pagamento. Se for cartão de crédito, aí você coloca aqui, bandeira, visa, master, áurea, enfim. Todas as bandeiras ele aceita. Você coloca o número do cartão, data de validade, o nome do dono, código de segurança que fica na parte de trás do cartão. São três números. O CPF, o telefone do dono do cartão, a data de nascimento. Aí vai estar aqui as parcelas, né? Que você pode fazer até em 18 vezes. E o endereço de fatura. Você vai colocar o endereço onde recebe a fatura, né? Que você recebe a fatura do seu cartão de crédito. Se for o mesmo endereço que você colocou, é só deixar esse selecionado. Se for outro, clique em outro endereço e adiciona. Usar os mesmos dados informados para o cartão. Se você usar os dados pessoais seus, né? Se não for, você coloca outros dados. E clica em confirmar pagamento. Se for no cartão de crédito, né? Se for no boleto, você seleciona aqui boleto. Aí vai pedir para você colocar o seu nome, o seu CPF, o seu celular e gerar boleto. Assim que você gerar o boleto e pagar, automaticamente aparece aqui para mim. E aí eu envio o produto para vocês. Beleza, rapaziada? Então mais essa novidade da Hornet. Olha a todos vocês. Agora produtos do Fabio da Hornet. Direto no meu site. Ah, estou tão feliz. Demorou tanto para ficar pronto essa parada. Agora está tudo no meu site, malandro. Enviamos para todo o Brasil. Então seja você do Acre, Sergipe, Pernambuco, Alagoas, tudo que é lugar. Aqui, ó. Quando você for selecionar, lá na compra. Deixa eu ver se tem aqui. Mais fácil. Colocar aqui uma cor e tal. Quando você for finalizar a compra, ele vai perguntar para você o lugar, né? E aí você coloca. A nível Brasil, ó. Brasil, todos os estados, né? Então tem Acre, Alagoas, Amapá, Amazonas, Bahia, Ceará e aí vai. Rio de Janeiro. Todos os estados estão aqui. Beleza, rapaziada? Então é isso aí. Fiquem ligeiros na paradinha aqui, que na dica da Hornet, que eu dei que às vezes rolam umas promoções. A gente coloca no Fique por Dentro. E aí se você cadastrar o seu e-mail, automaticamente você receberá e ficar por dentro de tudo. Qual é a novidade? E também descontos. Beleza, rapaziada? Então é isso aí. Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo. Valeu! Fui!